Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar com vocês alguns casais já revelados pela despete ao longo da sua carreira. Mas antes, dá uma focada aqui. Já deixa o seu like, já deixa a sua inscrição e já comenta nesse vídeo. Sim, é muito importante que você não saia daqui sem se inscrever, sem comentar nesse vídeo, por favor. E sem dar like. Pra engajar a gente, ajudar a gente a chegar a 200k, nosso presente de Natal seria esse, gente. Continuando com a lista, bom, todo mundo sabe que no Réveillon a despete sempre revela um casal bombástico ou até mesmo uma notícia bombástica. Porque em 2017 não teve um couple review, mas teve, tipo, a revelação que trouxe a política da Coreia à frente e todo mundo descobriu um esquema de corrupção que... Levou ao impeachment da presidência. Da presidência. E a despete tá sempre aí fazendo essas coisas. Mas de onde que surgiu isso? Onde que surgiram essas coisas de, tipo, revelarem casais dentro do portal do despete? E a despete não sempre revela esses casais. Ela é muito mal vista pelos fãs de K-pop, porque ela invade muito a privacidade dos artistas, dos atores, dos idols pra poder descobrir esses escândalos de namoro, pra poder revelar pra todo mundo. Então, querendo ou não, a despete é muito, muito odiada por fãs de K-pop. E pra eles revelarem esses casais, a despete tem uma lista de regras que ela segue pra ela poder revelar. Até porque, o que acontece? A despete tem essa animosidade com o público dos artistas, dos fãs, dos artistas que têm a sua vida exposta. Só que a gente não pode dizer que o que eles expuseram ao longo dos anos é falso, porque eles seguem a risca, essa pauta que eles criaram. Eles têm que tirar as próprias fotos, ou seja, não pode ser um fã, um saseng ou uma outra pessoa que envia o furo de reportagem pra eles. Tem que ser alguém da própria equipe deles, pra quando a galera quiser fazer alguma coisa, eles terem fatos e dados que foram a equipe da própria despete que conseguiu aquela exclusiva. Sim, eles têm todos os recibos pra mostrarem que realmente, tipo, foram eles que encontraram. Eles não colocam nenhuma foto gráfica, isso também tá no protocolo deles. Nada que vai, tipo, realmente, tipo, uma imagem que seria criminosa, ou da intimidade de alguém, ou de alguém numa situação de vulnerabilidade, eles não fazem isso também. Então eles sempre respeitaram, pelo menos, esse critério. Pelo menos, né? Pelo menos, é o mínimo. Pelo menos, é o mínimo você fazer. E eles também sempre avisam a agência, eles sempre avisam as empresas, alguns dias antes de revelar, pra todo mundo já saber, já tá preparado aí, porque o rebuliço vem. Ou seja, os nossos idols e atores que a gente acompanha, quando eles têm um escândalo de namoro revelado, eles já estavam sabendo, provavelmente, dias antes que aquilo ia sair. Então por isso, mesmo que a gente não goste da despete, que ela tem, tipo, caráter totalmente questionável, Uma reputação ruim na praça, né? A gente não pode dizer que eles dão informações falsas, porque, realmente, a credibilidade da despete é muito alta. Mas, então, sem mais delongas, vamos lá. Vamos falar com vocês quais foram os casais, né? Alguns dos casais revelados ao longo do tempo. Até porque não deu pra gente colocar todo mundo nessa lista, que é gente demais! É muita gente. A despete já conheceu muito casal. A gente colocou os mais relevantes aqui. E onde que começou essa onda? Essa onda começou em 2008, foi o primeiro casal, tipo, notável que a despete revelou. Eles eram o Hyun Young Kim e a Jong Min, que eles eram MCs do programa da NBC. Eles eram, tipo, dois âncoras ali. A galera... Tipo, a Fátima Bernardes, não me lembro. Já rolava uma troca entre eles e eles, de fato, eram um casal, a despete revelou. Foi o primeiro grande casal que a despete revelou. E eles ficaram juntos por volta de dois, três anos ali. Não um casal que tá junto até hoje, mas só o que deu início a esse lado do portal. Só que provavelmente, com os cliques que isso gerou, é o que fez a despete correr atrás de mais cliques desse tipo. Portanto, indo mais atrás da intimidade dos artistas coreanos. E a gente comparou eles com William Bonner e Fátima Bernardes e eles também não estão mais juntos. Gatilho! Nossa, eles são gatilhos! Em 2011, nós tivemos o anúncio de o Ará, do cara, e o Joon Young, do Beast, estariam juntos. A gente teve essa revelação. Foi a primeira revelação de idols couples, né? De casal de idols da despete. E eles foram descobertos depois ali de uma turnê do Japão, do Beast. E eles ficaram juntos por dois anos, terminando mais ou menos em 2013. Foi o primeiro grande escândalo de namoro que chacoalhou a galera ali da segunda geração. Em 2011, além da gente ter esse casal, a gente teve um outro grande casal que chacoalhou a drama Land. Se você lembra, se você adora a Meia Dança Antiga, você provavelmente já viu um drama chamado City Hunter. Protagonizado pela Pac Min Young e pelo Lin-Hol. E, pasme, a despete em 2011 revelou que, além de tudo, eles tinham se envolvido no set. E eram agora um casal. Eles terminaram ali por meados de 2012, eles ficaram juntos por volta de um ano. Mas foi o primeiro também casal tinha ali, porque a demografia que eles atingiram tinha, apesar de eles já serem adultos na época, de actor couples, né? E tem uma sucessão de actor couples nessa lista. E em 2013 foi quando começou esse negócio da despete revelar os casais no ano novo, né? O evento do ano novo da despete que é lançar casal. E em 2013 eles revelaram que Rain estava junto com Kim Tae Hee. Ou seja, o debut dos New Year's Eve couples foi, até então, o maior da história. Insuperável até hoje. Com certeza, porque eles estão juntos até hoje. Eles são casados e têm dois filhos. E outra coisa, gente. Você tá falando do Rain, que é simplesmente o maior solista da história do K-pop com a Kim Tae Hee. Se vocês não sabem quem é Kim Tae Hee, vocês não estão tão familiarizados com ela aqui no ocidente. Ela é simplesmente a maior atriz de todas as gerações da Coreia. Ela é tida como o rosto mais belo do mundo. Não dá nem pra misturar o que seria aqui. É como se fosse, sei lá, uma atriz muito famosa com o maior cantor brasileiro. É tipo isso. A gente nunca nem teve uma coisa nem parecida com isso no Brasil. É basicamente uma coisa que parou a Coreia. Parou a Coreia e eles estão juntos até hoje. É o casal de maior longevidade desses dali. Então, tipo assim, é perfeito. Esse casal maravilhoso, tudo pra gente. Em 2013 também, a gente também teve uma outra revelação, que foi o relacionamento do ator Wan Bin com a atriz Inayong. O Wan Bin, gente, é tipo, ele, eu diria que é a versão masculina da Kim Tae Hee. Ele é tido como o rosto mais bonito da Coreia. Tem frases, inclusive, numa música do Bob, que ele fala assim... Se você quiser falar que beleza é como ser bom de rap, eu sou o Wan Bin do rap. Tipo, basicamente isso. É tipo assim, ele é conhecido por ser muito bonito. E a Inayong é uma mulher até que é mais famosa que pros Douramentos do Brasil, porque ela protagonizou o Romance is a Bonus Book com o Lee Jong Suk ano passado. Então, muitos de vocês devem conhecê-la também. E hoje eles ainda estão juntos, eles já casaram, eles têm uma filha. Lindos. Eu amo casar com longevidade, gente. Adoro isso. Sim. Agora a gente vai entrar nos anos de ouro da Dispatch, que é de 2014 até 2017. A gente disse que esses foram os anos realmente que teve as revelações mais icônicas de casais. As mais bombásticas. As que mais pararam a internet. Os maiores furos da Dispatch tá, eu acho que, nessa safra. Porque o ano inteiro era consistentemente revelações de casais que eram muito épicos e surtiam muito efeito na massa, né, coreano. E em 2014, nós tivemos diversos casais da SM serão revelados. Real. Nós tivemos a primeira vez. O ano de perseguição vai ser encontrada, viu? Sim. Nossa, deve ter sido um ano muito complicado pra eles mesmo. E o primeiro casal revelado foi a Sully com o Choeza, do Dynamic Duel. Eles ficaram juntos por quatro anos e foi um dos casais mais sólidos mesmo da indústria até agora. Logo nesse mesmo ano, a gente teve uma grande revelação que chacoalharia o K-pop, que seria Ninguém Mais, Ninguém Mais, que é Baekhyun e Taeyeon. Sendo o primeiro, tipo, couple review de dentro desse ano. Os dois faziam parte da mesma empresa. A gente até então não tinha visto isso abertamente no K-pop ainda. Eles namoraram por mais de dois anos, até que eles chegaram ao fim. E foi uma coisa também que parou a internet. Eu acho que a gente não precisa nem explicar. Acho que todos vocês também foram familiarizados até hoje com tudo que rolou entre os dois. E o casal do ano novo foi nada menos do que a Another Girls' Generation e o ator Lee Sung Lee. Eles ficaram juntos por mais de dois anos, né? E eles terminaram por conta de agendas lotadas. Mas eles foram um casal que foi bem abraçado até pelo público coreano, que eles eram tidos como um casal muito fofo. Eles já tinham tido interações em programas coreanos. Inclusive, ele vivia falando que ela era, tipo assim, a crush da vida dele. Só mais imagina ter duas meninas do Girls' Generation lindas mesmo, na época que namoraram. Olha, um momento com atenção. Imagina que todos os girl groups da SEM, na época, tinham meninas namorando. Sendo que mulheres sempre recebem mais... Gente... Nossa Senhora, não quero nem imaginar como é que foi essa época. Continuando a era de ouro da despete, em 2015 a gente também teve revelações de outros casais, assim, que marcaram o K-pop. A gente teve a revelação da Ayu com o Chunky Ha, que foi o primeiro relacionamento público da Ayu. Ele era um homem mais velho, que deixou a galera meio assustada, porque a Ayu, ela cresceu no olhar público. Ela já era adulta. Não é porque ela tem esse babyface eterno, então a galera tinha essa ideia de, meu Deus, a pobrezinha, mas ela era uma criança. Mas não, ela já era uma adulta, ela estava namorando e ela ficou com ele quatro anos. Eles também são dos casais mais sólidos que a gente lista aqui na lista. E, cara, também foi a despete que revelou. Tipo, a despete quando abriu a porteira, tipo, quase nenhum outro portal conseguia pegar a exclusiva antes deles. Se o ano passado tinha agitado a SM, esse ano foi agitada a Drama Land, né, gente? Muitos atores tiveram escândalos de namoro, tiveram seus namoros anunciados aí para o mundo pela despete. Primeiramente, nós tivemos o Lee Minho com a Suzy. É o segundo escândalo de namoro do Lee Minho e é o primeiro da Suzy, gente. A gente também teve a Park In-ye com o Lee Jong-su, que eles tinham protagonizado Pinóquio ali. E, de novo, a despete aí revelando casais que trabalharam juntos. E nós tivemos a Shin Minha com o Kim Hyun-bin também. Eles estão juntos até hoje, gente, maravilhoso. Inclusive, o Kim Hyun-bin passou por umas coisas difíceis. Ele teve câncer não muito tempo atrás e ele, graças a Deus, agora está em remissão. Eles casaram. Muito bonita a história deles. Eles são um casal foda. Fazem muito tutorial lindo para nós. Eles são tudo, gente. E, em 2016, a gente teve, acho que, a maior revelação de idol couple da história, que foi Kai e Crystal. A gente tem um vídeo aqui no canal contando toda a história de Kai e Crystal. Se vocês quiserem saber tudo, vai lá aqui e a gente vai deixar aqui para vocês. A história está completinha, então, se você tiver alguma dúvida lá, de novo aí. Máquina Line da nação, um casal super aclamado, super shippável. E eles ficaram juntos por mais de dois anos, sendo um dos grandes casais da história do K-pop. De novo, o couple da SM. A SM, gente. É a galera que mais namora. Aham. Conjuntamente do K-pop. É abertamente, pelo menos, para nós. Sim. Esse ano, a gente teria ainda outra revelação bombástica de Idol Cup, que seria ninguém menos que a Soryan, a visual do Eu, e uma das maiores visuals da história do K-pop, com ninguém menos que o Zico. E o review deles foi um dos mais tensos, porque, literalmente, pegaram ela em fragrância saindo da casa dele, o que mostra um pouco mais de intimidade. Só que eles ficaram juntos ali por mais de um ano e tal. Assim, a principal galera teve aquela resistência, mas depois todo mundo abraçou. Eles até hoje são lembrados aí como um dos casais fodões da indústria, porque ela tinha uma imagem forte também e tudo mais. E, de novo, eles pedem que revelou, né, gente? E o casal do Ano Novo foi Junsu, do JYJ, ex de VXQ, com a Honey, do EXID. Gente, foi um casal, realmente, que foi bombástico. Parou o mundo do K-pop. E eles terminaram um ano depois da revelação. Ou seja, nesse ano de 2016, a gente teve três couple reviews bombásticos. Em 2017, como a gente falou no começo do vídeo, não teve New Year's Eve couple review, né, porque eles, na verdade, expuseram, foi as fraudes, né, da presidência. Só que a gente teve aí um namoro dos protagonistas de Kimbuk-Chu, né, que a gente já resenhou aqui no canal, que é o namoro da Isan Kim com o Nam Jo Hyuk, que também fez aí uma coisa que a gente ama, que é a startup. A resenha desse canal está saindo. E eles também ficaram juntos aí por pouco mais de um ano, um ano e meio. E também foi um casal que, tipo, a Dramalente ficou louca. De novo o casal que contracenou no mesmo drama e a Despete revelando. E em 2017, a gente também teve a revelação do namoro do Hyo Toonyeol e da Hyeri do Girls Day. Os dois, eles foram protagonistas do dorama Reply, em 1988, que foi um dos maiores doramas da história da TV a cabo coreana. Foi um recorde de audiência e realmente um dos maiores doramas da história. E eles estão juntos até hoje. Acho que a Coreia tem um pouco menos de resistência também com... Idol Actors que namoram do que Idol Idols que namoram. Sim, acho que eles têm essa tolerância também. Uma tolerância maior. Eu acho que é Idol com Idol. Então você pode ver que muitos idols protagonizam doramas, mas eles nunca protagonizam com outro Idol. Você não vê, tipo, a Joy com o El Nuno no dorama. Não. Você coloca uma atriz com ela. Ou um ator com um Idol. Eles nunca costumam parear idols no dorama pra não ter esse problema. E em 2017, nós tivemos uma das maiores revelações de casal da história, que foi o Song Song Couple, né, gente? O Drama Land parou. Os protagonistas de Descendentes do Sol. By the way, temos essa resenha no canal também, gente. Na TV Indica, tem um tanto de resenha de dorama bom. A gente ficou o tempo sem resenhar. Mas vai lá ver. Eles, infelizmente, não estão casados mais. Eles se divorciaram no ano passado. Mas, assim, um dos maiores casais da história da Coreia também. E foi a Dispatch que deu a exclusiva. E em 2018, nós tivemos o casal do fim de ano, que foi de Dragon e Lee Joon. As agências negaram, sendo o primeiro couple da Dispatch revelado, não afirmado pelas empresas. Aí, chegou em 2019, a gente já teve Daniel e de Rio, a gente teve Jen Kai. 2019 também foi um ano muito agitado aí pros couple reviews, né? Gente, só o começo. Provavelmente agora a gente vai ter mais couple reviews no ano que vem. Sim, deve vir aí a revelação de um casal também no final do ano. Vamos esperar pra ver o que vai vir. E, como sempre, como a gente sempre fala aqui, vamos dar muuuuuito amor pra eles. É, mas, gente, olha, porque não deve ser fácil. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Já deixa o seu like, já deixa a sua inscrição. Comenta aqui embaixo qual que é o seu combo preferido que a gente revelou nesse vídeo. Tá vendo? Top 3? Sim. Fala o Top 3 aqui. Top 3. Eu queria ser coreana só pra ver o Rankin The Hill. Ai. Porque seria, tipo, literalmente... Rankin The Hill é o meu preferido da vida. É o maior review da história. Literalmente, tipo, descobrir que dois grandes artistas do seu país namoram para a internet. Gente, olha, eu acho muito foda. Já comenta aqui embaixo, deixa o seu like. E Feliz Ano Novo, gente. Feliz Ano Novo, gente. Amo todo mundo passar, né, com o que a gente puder passar, né, com as pessoas aí da nossa casa. Infelizmente, a gente não vai poder se reunir com todo mundo, né, esse ano. Foi um ano atípico. Tá sendo um ano atípico. Mas 2021 vai ser muito bom. Amém? E é isso, gente. Um beijo. Anão!